1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com meus convidados e o mesmo de sempre. Se quiser, se não quiser, vou ver aí! Hoje a brincadeira é PPP. Voltei pro canal com as minhas clínicas. Aula de folga, porque eu sou uma boa mãe. Eu sou mãe, psicólogo, pai, professor. Tá bem vista, né, gente? Eu tirei meus dias pra avissar. Tô de volta aqui pra vocês. As aulas vão começar semana que vem. E estamos na nossa maratona dos sete últimos dias de aula, que a gente já foi pra balada antes de ontem. Ontem foi pro cinema. Hoje foi a noite do sushi. Pra você que não me acompanha, eu não vou saber editar esse vídeo, já sei. Eu não tenho muita paciência pra editar. Somos youtubers diferentes, então vou celebrar pra vocês. Pra quem não me acompanha aqui, me acompanha lá no Instagram. Arroba, H-Y-T-A-L-O-S-A-N-T-O-S. Italo Santos. Em algum lugar que você deve achar. Acho que eu anexei aqui no meu YouTube, né? Né, Filmeque? Dá uma voz aí, Filmeque. Na Bill tem. Tem a Bill aí. Algum lugar vai ter. Mas vamos tentar encaixar isso no mais. E a brincadeira hoje é PPP. Já falei com o casal. Já fizeram um juramento. Inclusive o juramento lá no meu Instagram. Que eu fiz eles fazerem um vídeo dizendo que é brincadeira. Que eles vão topar como se eles estivessem solteiros. E a brincadeira é... Eu vou colocar o nome de todo mundo aqui. E vou colocar nesse pouquinho aqui. Quem pegar o nome da pessoa tem que selecionar cinco fotos pra encurralar essa pessoa que a pessoa puxou o nome. Começar. Tá? Vamos lá. Meu nome não bate a mão errada. Camila. Ah, a Renata tá ali no sofá. Só dando graça pra mim. Porque tá com ciúme que eu tô mimando mais pro povo que vai estudar. Porque eu sei que depois que o povo começar a estudar, eles não vão fazer muita coisa. Aí tá ali de graça. Não vai brincar. E fica ali só pra periar mesmo. Té, Camila, Cat. Camila, Cat. Eu sou no frio. Me nervoso. Danane. Uh, tô suando. Meu Deus, tô irmão querida. Até nervosa. Me nervoquei. Coloquei. Daninha. Fechei. Tô violeta. Botei raiva. E Andrinha. Vê se tá faltando alguém, gente. Então. Teca, Mila, Cat. Miguel, Dailane, Alana, Daninha. Pechei, Israel e Andrinha. Cat? Não. Ele já botou. É, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo. Agora eu vou cortar. Ai, ai. Nossa, é isso? Não, 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 não. Gente, ó. Lembrando pra vocês aí que eles escolherem um nome que eu não tenho nada a ver com isso. Se você for casado ou casada, me desculpem. Imaginem que eles estão dizendo se vocês fossem solteiros, tá? Porque eu já sei. É. Eu tenho os casos que eles têm com o povo casado. Então, possivelmente vai sair na roda aqui em nome de pessoas que tem compromisso. E rainha, gente. Cada um foi seu, viu? Tô fazendo a brincadeira de boinha, mas não foi o que eu tenho pra ninguém não. É um joguinho. Mas pelo que eu já conheço eles... É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Quem é seguro ou segura com o seu boy, sabendo que isso aqui é brincadeira ou com sua racha, não vai pegar água, essa brincadeirinha minha, né? De maturidade, né? Igual eu. Tá vendo que eu tenho maturidade, tô brincando, tô de boas. E até que horas? Será 15 minutos e 5 minutos. Eita. A gente já mudou a expressão. Eu tô só escutando. Gente, vê quem é quem nessas brincadeiras, não é, gente? Oxi. Oxi, oxi. Oxi, eu tava brincando aí, né? Oxi. Ok. Tô, 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 tô. Maturidade. Maturidade, isso aí, Té. Me ajuda. Não, você tem que falar sozinha. Vamos lá. A primeira pessoa que puxar vai ser a primeira pessoa que vai mostrar as 5 fotos. Se eu vou anotando aqui o nome de quem for pegando primeiro, segundo, tem que ser nessa ordem, tá? Então vamos lá. Eu peço a primeira. Vamos lá. Vou colocar aqui o nome de Camila, que ela é a primeira. Camila. Té. Pegou o Té? Té. Ixi. Vou fazer uma caçada. Já puxatou aí. É, já puxatou mesmo. É. É, tem umas peçõinhas aqui. Miguel. Miguel. Ah, o que é o Té? Ah, o Té, um segundo, por favor. Ah, eu nem mostrei o corpo. Cadê o papel? Tá aqui. Tá aqui. Ó, o Camila tem o Té. E Té puxou o nome de... Dá pra ver aí? Miguel. 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 Daninha. 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 Bato. Daninha. Daninha. Camila. Eita. Não, 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 não. Ela que vai saltar a coisa. Que coisa? Que ela me corta. É, né? Coisa de menina. Camila, já pegou? Coisa de mulheres. Tá lá pela pessoa aí. Olha aí. Agora, momento. Bicho. Bicho. Não. 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 Meu Deus. Não acredito nisso. Não pude. Desse aí, mano. Já é? Jaira. Amei mostrei, Amei. Mostrei? Peraí. Amei. 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 Gente, assim que eu terminar, já vou pra primeira pessoa. Não tem. Dailani. Já vou pra próxima. Para! Cadê que vai pegar eu? Dailani. Não foi? Dailani, eu tô perdidinho, gente. Dailani, eu tô gostoso. Vai ter o caminho direto. Um. E aí, o que é que você tá fazendo? ''É, o que é que você tá fazendo?'' Tem que explicar. Fechinho. Fechinho. Fui, tô esperando se torta, tá? O que é que você tá fazendo? Já foi. Então, tá aí eu. Ah, vou te mostrar o pechinho aqui. Tá vendo aí que não tem enroladinha aqui no meu canal. Não. Então vocês dois são um para o outro. Fechou? Vamos lá, começando por Camila. É, passamos para lá. Té, você ficaria com o nome dela? Ma... 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 É uma menina que chama lá do... Mário... Mário não vai achar o nome dela. Que é minha, né? Tu pega o nome do povo, tu não sabe. Mulher, você pega o nome do povo. Que aparece. Ah... Mairo... Não vai saber o nome dela, não. Mairo Estolato. Té, pega, pensa ou passa. Pega, pensa ou passa. Mulher... Pelo amor de Deus, né? Pega, pensa ou passa. Eu passo com todas as forças. Eliminica... Que é isso, hein? Que poluição foi essa, Camila? Que é isso? Pega, pensa ou passa. Que é? A mini querida. A mini querida. Eliminha a minha vida. Que é isso? 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 Pega, pensa ou passa. JV. JV. Carvalho? Aham. Nunca fiquei com nenhum menino. Então, assim, nota, dou um sete. É isso. Tá correndo. Tá correndo! Tá correndo! Tá correndo! A menina terminou. A menina terminou. A menina já começou até. Que é a menina vai pegar. Beatriz. Que é Beatriz? A namorada está aqui. Pega e pensa ou passa. Elimina se é uma irmã. Ah! A menina, ela respondeu. É uma menina. Pega, pensa ou passa. É que é isso. Gabi Sousa. Camila, tu botou só a racha pro menino saber que o Luís é mais galado que você quer. É porque eu queria saber tirar a minha... Quem foi a segunda pessoa, Téia? Foi pra quem tu? Miguel! Eita, cara! Já começou assim! Já começou assim? Calma, meu Deus! Miguel! Quem aqui tá vermelho? Miguel! Tá vermelho, pastor! Não tá vermelho por quê? Peraí ainda, Camila! Nem falei o nome! Calma! Peraí, Peraí! Peraí, Peraí! Camila! Não! Miguel! Pega, pensa ou passa, Katelyn! Não, então! Não! Camila! Não podemos girar! Não! Vou ficar mais não, viu? Vou ficar mais não, viu? Vou ficar mais não! Só que tu deu! O que é isso? Não vou ficar mais! É que a dica já está! Gente, quem tiver... Não pode estar trinta menina na frente aí, viu? Que eu vou pegar tudo! Ele nem respondeu, Camila! Ele nem respondeu, Camila! Ele, rapaz! Ele riu, meu amor! Cê não viu, não? Tá ele gritando? Não, tô não! Ó! Desbloqueei aqui o telefone, viu? Não, é... Eu penso! Eu penso! Eita! Eu penso! Ele pensa! Porque quando ele tá arrumado, assim que tá arrumado com ela, ela já fica com ele, então... Ele pensa! Não vale pegar depois! Quem vem? Qualquer questão é o seco? É isso aí! Ai, cara, ele tá ali, é de sonho, então... O homem pega, ela corre pra criar uma coisa. Ele pensa. Ih, já assim? Ih, tá assada! É porque ele pensa. Ele tá vivo, ele pensa, né? Eu sou solteiro, Camila. E é porque diz que não foi maldade na menina. Miguel, tá ganhando. Pega, pensa ou passa. Pega, não é que tu joga uma brincadeira com ela hoje? Ei, tem nada a ver. É se você fosse solteiro. Mas já que ela tá falando, eu vou dizer que pega. O... O quê? Não! Miguel! Miguel tá batendo! Miguel tá batendo! Miguel tá batendo! Miguel, pega, pensa ou passa. Tá vindo se fosse solteiro. Não, calma. Você não vai nem falar comigo nesse vídeo, viu? Você não vai nem falar comigo nesse vídeo. Eu também não tenho que opinar no meu. O chiffon viresta tá batendo ochô. Hummmm... Mcussion... Vixe Brasil Brasil! O juramento, o juramento, já diz. Ele tá acontecendo que slave maidens, com oутьiro. Ele tá fazendo de puta vez. Ele tá falandoστano. Vai e vai dar bomba na boca. Volta, o negócio do juramento! Sofia Ferreira! Pega, pensa ou passa Normal Quem mandou isso pra ele? Foi eu Agora a terceira pessoa Ela passa o meu papel Até causa contenda É ele agora? A câmera te trouxe É Miguel Pra quem? Pra Dani A tua oficial, Dania Pega Pensa ou passa Pega, porque no tempo Que eu era filho Ele tava namorando Com a minha amiga Sabe a filha ficar um pouquinho? Aí ele tava namorando Agora ele tá solteiro E agora ele tá solteiro Aí eu pego Então ó meu querido, ela não pega Eita Eita, eita Dani Tu pega, pensa ou passa Passa Precisa responder Esses olhos brilhantes Anderson Neyfe Tira o pé aqui e tire Ela pega, come Ela guarda o pé Ela faz Que isso? Eu pego Eu pego Porque você que não pega Depois eu já pegou Oruan Pega, pensa ou passa Ele é casado Mas se ele for solteiro Eu pegaria assim É fastidão Eu já peguei O filme que tá fazendo Dá 2% Eu peguei pra pegar A exceção e o carregado O carregado Olha O filme que tá só aqui É 2%, 2%, 2% Não é música não, parceira É, não fica pegar a foto do menino Aí tá posto Só fica com a música Aí o telefone tá Ei Miguel, que me pera aí, né Tá trazendo ela Agora é só a foto Vamos lá Daninha Ah não, ih Isso é o que, mulher? É chefinho É chefinho Chefinho, se ele é casado Ela já pegou Pega, pensa ou passa Mas eu pego, tô certeza Se ele é casado Tem um cante guardado no coração Eita Ô Miguel Pega, pensa ou passa Tá conhecendo Já peguei Pega de novo Pela, já me apaixonado por ele também Tô sentada Ela é uma tolpa Ela é apaixonada por todos As pessoas que ela fica Vixi, fazer o que? Próxima pessoa Eu faço com a coração Todos vocês Camila Não, Camila não É Daninha Daninha pra Camila, né? Ai, cadê o meu? É, já agora Ai Ah, agora você tá Vou me vingar Vou me vingar de todos Que riram de mim Eita Camila Pega Pera, filmei Pestação Ela não colocou na tomada Mudei Não tá funcionando Calma aí, gestão Se ela for não descarregada A 1% Por quê? Porque vai descarregar Não vai descarregar Ela tá 11% Não tá funcionando Não tremeu Dá pra ver? Não, não, não Não mexe não Então Tá matando ideia É Camila Pega, pensa ou passa Esse rapazito aqui Ela pega Pensa Pensa Eu acho ele fico Vai descarregar 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 É um cenário diferencial Sai, 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 sai Obrigada Eu sabia Sai, sai, sai Vai, vai, vai Vai Vai, igual Tá pegando o filme Que ele Que eu não tô vendo Que tá pegando ele na imagem Tá pegando ali, ó Você quer gravar, meu amor? Você quer ficar aí Faz pra tudo Faz, faz, faz Faz pra tudo Pra gravar, cara Grava direito aí Faz pra tudo Na próxima vida Você tem que nascer 5, Ítalo Aí você faz tudo Na próxima vida Você nasce 5 Aí você faz tudo, viu? Tá, vou falar com Deus Tá chaveado? Jamais Então pronto A senhora tá? Camila Pega Roberto Carlos Opa Ande aí Ela pega Ela pega Ó o sorriso Ela pega Já tá escrito Cala a boca Então, gente Tem os meus motivos É Não é menina P-E-G-O Pega Você vai solteira, né? Que isso, né? Ai, que a doida Meu Deus Pega, pensa ou passa É, Camila É, Camila Então, eu mandei Ela fica com ele Porque ela tá com o Miguel É, eu mandei também Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Não vai de volta Amor do quarto Cã. Amanhã você... A furiouso Pega, tá Ela também pega Já bebe em mim Passa pro quarto Rap Pega, pensa ou passa Você me leva a rir, né, pai? Eu pego Eu pego Eu pego Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Eu pego Então, assim, né Tá chegando os homens olhando Eu pego também Eu pego também Arthur Arthur Arthur, pega, pensa ou passa Tu disse pra mim que ele era bonito Ele é bonito, por aí ser bonito, eu penso Então, quem é a próxima pessoa? Meu tá vendo o papel Olha o papel É... É pra rai É pra rai É pra mim? Não Isso é pra mim, eu lembro Pega, pensa ou passa Pensa ou passa Juliana Belo Pega Pega O cara só vai na veia, mano O cara só vai na veia Pega, pensa ou passa, Camilinha Agarra Agarra, meu peço Raibrito Raibrito Pega, pensa ou passa Pensa Pensa E a mais recente Pega Pega Pensa ou passa Pega É muito fácil a turma falar Pega, 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 pega Pega, 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 pega Meu Deus, não tem um não Só tem pega e pensa, não tem não Vai tem que fazer um Vai tem que fazer um PP Que todo mundo já sabe a resposta Pega ou pensa Tem que ser assim, ó Pega, pensa ou pino Pelo menos fala como vai ser PPC Dailani Pega, pensa ou passa Da espada minha Ai, obrigada, amiga Como tu é boa Tambor Pera, gente Marcão 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 Dailani, pega, pensa ou passa no Marcão Marcão Pega Neto Pega, pensa ou passa no Netinho Netinho Pensa E vai aumentar tempo de minutinho Pega, pensa ou passa no Ruanzinho Pegou, já pegou que eu tava no dia, né? Pensa Pensa, né? Não tem, não Pega, pensa ou passa no TZ Pega, pensa ou passa no TZ Paz Ó Oruan É pontos, hein? Ele me falou um bocado já que eu botei Pega, pensa ou passa, o Ruanzinho Tá Sei mais não, hein? O Chirra botou sete Ah! O amor da vida dela Casa de inverno Pega, pensa ou passa Casa, né? Casa, eu sabia Casa, tem dois filhos Ela é PPC Duas casas Pega, pensa ou passa Pega, pensa ou passa Até pro quarto Pronto, amanhã você tá proibido e sai de casa Amanhã a gente tá proibido, você não sai Não sai Se você tá saindo de casa amanhã, pronta a liderança que Té tinha Ia ser o primeiro líder A gente tá registrado no canal Vai ter uma outra Um outro formato de escolher o líder que Té não é mais ele da próxima Eu acho é pouco 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 Ele ia ser o primeiro líder Mas não vai mais E agora por conta disso não vai ter mais nenhuma vantagem Porque passou do ano passado, ele passou por média E aí tem as vantagens dele Resistindo nesse canal, tá muito afrontoso, muito pra frente Mas ele conquistou Na escola É, é o justo É o justo Ele conquistou na escola Não Ele conquistou na escola Isso aí tem que deixar Ele pode continuar assim com o negócio Tem que ser justo Meu carinho Vai atrás, né Agora vai jogar reto Não vai jogar reto Não vai jogar reto Não vai jogar reto Não vai jogar reto Vem, chega É o vídeo É o que? Tira o seu juízo, foi? Ele trancou no banheiro, eu pego ele Próximo É rara? É não É rar É rar É rar É rar É rar É rar Pra Rara, né Pra Rara, não Pra PX Só passar pro direito PX, pega, pensa ou passa o DJ Nat Pega Pega, pensa ou passa Camilinha Pega Pega, pensa ou passa Donato Pensa Pega, pensa ou passa Eduarda 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 Não, mas é que é esse que pega. Iracema. Iracema? É daqui, né? Agora, esquete. Recife. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Pega, pensa ou passa, Dani Maria. Dani Maria. Então ela ficou solteira. Então ela ficou solteira, passa. Mentiroso! 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 Fala. Fala, pega, pensa ou passa, Gabili. Ah, oxe, joga na minha, eu pego. Pergunta besta. Aline, pega, pensa ou passa? Aline. Oxe, não é que eu pego. Você falou baixinho, agora é sincero. Thaís do... É, Thaís do Garantirante. Pega, pensa ou passa? Já peguei, eu tenho que pegar de novo. Agora é a dona, né? Pega, pensa ou passa, na patroa dela. Oxe, o trabalho tem que vir completo. Bárbara, pega, pensa ou passa. Pega. Tão difícil, você… Eu tô chocado. Ele pensa pra falar, pega, entendeu? Vem no celular. Tem que falar, pega. Falta só Alain agora, pra finalizar. Paquete, né? Falta o meu pra Haira também. Deixa o meu primeiro. Falta. Falta o meu pra Haira. Então vai lá, o Tum. Ele? Falta o meu pra Lá. Aumenta o brilho. Aumenta o também. E que não é com a vozão, não? A Haira, né? Haira, pega, pensa ou passa, neguinho da base. Já peguei, agora eu não pego mais um. Ah, pegou todo mundo, né? E aí, Haira? Pega ou não pega a Juliana Bellum? Pega, gostosa e grande. Pega, pensa ou passa, Richardinho. Pega, lindo, fofinho, ó. Pega, pensa ou passa, Betei. Pode responder. Nossa amiga, como você é comigo? Essa não foi a cara de responder, não. A brincadeira é como se fez. Dá pra responder! Dá pra responder! Essa não foi a cara de responder. Pensa ou passa. Pensa. 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 Bem pensado. Bem pensado. Pois é. Pose do Rodo. Já pegou? Já pegou? Ih, que culpado! Ih, que culpado! Ih, que culpado! O Hipótus deu certo! Ai, então... Não ficou me chocando! Dá a voz aqui, hein? Vai! 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 Tu acha que ele é perigoso? É pra quem isso aqui? Pra Katt. Então, deixa eu ver. Pega, Katelyn, o TZ. TN! 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 Masada! Ele tá vermelho aí! Pega, pensa ou passa, Katelyn, Miguel. Puxa para a brincadeira aqui! Katelyn... Ih, muito... M tinham... Ih, muito! E muito isso! Ih, muito! Esse seu question! Essa foi boa estratégia! viu? Ela jogou primeiro o travesseiro, depois pegou o celular pra não quebrar. Que negócio de brincadeira! Negócio de brincadeira não, não existe brincadeira não. Isso é um fundo de verdade. Tem verdade aí! Não falei nada quando foi a vez dela. Cara, eu sou bom, ninguém tá perguntando não. Falei nada. Gala aí, pro joinha azul. Não sou um não, então. Ó, tá vendo aí, né, pastora? Vai dar outro? Pastora, tá vendo aí, né, pastora? O que eu tenho filho tá virando, né? Passa pro quarto igual tem. Vai. Vai nem ver. Quebrou o celular. Se bater com força na ponta, você não sai, viu? Não é conseguindo empurrar. Awww. Awww. Meu Deus, que brincadeira tensa. Que tensa agora, viu? Eita, que recalou. Olha aqui, né. Como é o nome dessa menina, hein? Zafá, tá colado! Pega, pensa ou passa, que é de Narravena. Pega, pensa. Pensa. P Christmas, Katelyn, pega... Passo! Ah! Pega, pega, pensa ou passa. Ítalo, se tu ver o vídeo, as pernas dele estão grudadas desde o começo. Olha aqui a minha delana também, do lado da cidade do meu lado. Gente, é isso. Arrasta pra cima que é… Sucesso! Arrasta, Edu.